E aí queridos, Battlegrounds com o estéreo, o melhor duo do Brasil Boa, aí sim Aí sim Sabe por que? Ah, mas tipo, não é o melhor duo, tem o fulano e o cico Não, é o melhor duo porque uma dupla boa é feita por um cara que não faz ideia do que tá fazendo Este sou eu E o estéreo que carrega, entendeu? Por isso que é uma dupla Claro Não é a união dos dois melhores jogadores individuais do Brasil Não, é a dupla do... dupla Dos melhores, dos piores Dupla, é, tem o pior, tem o melhor, o que faz uma dupla ser muito boa, entendeu? É tipo o Charmander e o Pikachu O Pikachu é horroroso, mas o Charmander é pica, entendeu? Trocadilho Pica, neguinho Pica, neguinho Ô, Estelinho, essa parte daqui tá com uma cara de vitória, velho Caralho, caralho Por que que tá com essa cara de vitória assim? Parece que a gente... Nossa Quando a gente tá confiante Quando a gente tá confiante, a vitória é certa Quando a gente tá confiante, a vitória é cega Tá foda que eu não tô achando uma arma ainda Achei uma SKS, vamos estudar nível 2 Melhor que eu peguei aqui, mira Patifinho Pegou uma Patifinho? Peguei Eu não achei nenhuma mira ainda, nem a Patifinho, velho Queria achar uma... 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 A COGzinha Uma oito vezes, não é? Oito vezes ia ser lindo Enquanto não tem, tu vai tomando Tô de Vector aqui também, tá bom, né? Tem ali um Capassola nível 2 Beleza, ó Tô com o set de nível 2 aqui É só a Barbie Girl Se você quer ser meu namorado Fica ligado Ah Não te contei Vou te contar... Vou te contar a história da stripper do Uber Quando a gente se despediu lá no bíscu Oxe, como assim stripper do Uber no b... Eita porra Você não me ficou sabendo? Não, essa eu não tô sabendo não, tio Vai, vamos já... A stripper do Uber Como que você não tá sabendo? Tu não lembra quando a gente se despediu no bíscu Chegou a menina com o Lexus Igual o... Igual o Lexus que você alugou? Ah, não, lembro, 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 lembro E aí tu olhou pra ela Porque tu ajudou a pegar as malas Sim, a menina tinha 2 metros, tio E aí, o que que tu achou? Não, não achei nada Não, não tô falando que você achou ela bonita Tô falando que tu achou ela Que ela era do... Não, até porque... Eu sei que você não tava perguntando se ela era bonita Porque ela não era bonita, né? Não, não era bonita Foi Iona Foi Iona Mas tu achou que ela era do... Do... Balacobaco? Ah, eu não parei pra julgar a menina De nada Não, não julgar Não tô falando julgar, mano Tipo... Ah, Patife Mano, tava na cara que ela era stripper, velho Como assim tava na cara? Ela tinha uma tatuagem de polidense Que tava escrito I am stripper, mano Na tatuagem Tá, se realmente tinha isso Aí tava na cara que ela é stripper, velho Eu não vi não Até pra eu tô pregindo depois Se ela percebeu Caralho, mano Vocês não viram a tatuagem no ombro? Não tinha tatuagem no ombro, mano? Não, mano Não fiquei Primeiro que eu tava lá carregando suas malas e do nipão, né? Colocando lá dentro do carro Tu devia ter reparado nessas coisas Primeira coisa é olhar a tatuagem das pessoas, mano A tatuagem entrega muito do que a pessoa é Caralho, eu tenho um lobo e uma espada no braço Isso quer dizer o quê? Olha aí Que você é o mogli Não, não sei Sei lá Que você gosta dessa porra Mas ela tinha uma tatuagem falando que... Então, ela pode gostar de stripper Polidense, de dançar Ela gosta de ir pro rolê Não que ela gosta de arrancar a roupa no rolê Mano, tava escrito stripper Mas a gente perguntou pra ela, né, mano? Ah, vocês perguntaram? Você é o nipão? O nipão perguntou Então, é isso que foi engraçado Aí, a gente chegou lá Botamos as malas, tudo belezinha Ela falou Vocês me ajudam e tal Vocês estão indo pra onde? A gente vai lá pro... A gente vai lá pro... Pro aeroporto Pro aeroporto Ah, ela perguntou a empresa, né? Tipo, ah, qual a empresa? A América Não, não É, é, a América e tal É, terminal 3 Beleza Até aí, tudo belezinha Aí, eu olhei assim E falei assim O nipão quis sentar na frente, né? Pra treinar o inglês Ah, eu vou desenrolar aqui O nipão, eu vou... Nossa, que a gente tem que fazer uns... Uns vídeos só contando a história do nipão, né? E 3, aí Vou desenrolar aqui e tal Vou desenrolar Era tudo que... Ah, eu vou desenrolar aqui um pouquinho Vou desenrolar o inglês aqui Falei, beleza, nipão Me busca aqui depois É, vai continuar Aí, a gente chegou A primeira coisa que eu falei Eu falei assim O nipão, essa menina aí Ela trampa com outra coisa Aí, beleza Aí eu fui perguntar, né? Na verdade, o nipão que perguntou Eu falei O nipão, pergunta se você quer desenrolar esse inglês aí Pergunta o que que ela... Se ela é... Só Uber Aí ela falou assim Não Eu... É... Part-time Uber Ela falou Eu trabalho com Uber uma parte do tempo Certo E na outra parte do tempo Ela falou que ela trabalhava Em uma show House House Casa de show Show house É, um bagulho assim Oh, vem me buscar Eu acho que eu tô vendo Um dá, você viu? Inclusive Tá fechando? Tá, tá, tá Então vai, bora Não, se eles tivessem luz Dá tempo ainda Ela falou Eu trabalho numa... Não sei se era show house Ela falou alguma coisa Uma casa de show Coyote house Coyote house Caraca É foda É um bagulho assim, oh, Batip Não era... Ela não falou show house Mas que nem Mas você lembra que lá perto de 3 Tinha um lugar lá Que chamava Esportes e damas, né? Dames and games É... Que era um... Um stripling club lá Que enfim, né? Dames and games Era isso Damas e jogos, né? Dames and games Então Aí ela falou que ela trabalha nisso Bagulho house Entendi Ela falou que trabalha nisso Bagulho house, entendi Pode limpar a casa Eu não entendi, Batip Eu não sabia falar inglês direito, mano Aí ela falou Não, eu sou uma parte Parte Uber E a outra parte Eu trabalho numa House Coisa Não sei que house que era Aí beleza Aí o Lipão se empolgou, mano Não, o Lipão Pera aí Deixa eu vou interromper Essa história pra contar O Lipão Vamos lá Falar do Lipão na E3 O Lipão na E3 Era assim A gente chegou num lugar Pra alugar um carro e tal Era pra devolver o carro Na verdade, né? Que a gente tinha alugado lá Aí o Lipão Trombom desconhecido Um cara que ele nunca viu na vida É verdade O Stereo O Stereo que me desmida Se eu estiver falando é verdade Se eu estiver mentindo É verdade É verdade Mano, aí eu tô lá, né? Eu tava desenrolando Ó, vamos aí que tá chegando Aí eu tava lá desenrolando Com a mina lá da locadora do carro A mina Ah, você gostou do carro? Pô, gostei Não sei o que Aquele papo de locadora, né? De carro Deu um saco Aí tá chegando o Stereo Eu tô indo pro Dacia Vem Pega o Jeep Vamos pro safe Vai pro safe A gente se encontra lá Eu vou te seguindo Aí, mano Estou eu lá Trocando a ideia com a mina E escuta o Lipão atrás de mim Falando com o cara Aí o cara viu o Crash AD3, né? Falou Ah, é um evento de games Ah, o Lipão Ele não respondeu só Ah, sim, é um evento de games Tá muito legal Vá lá Olha o Lipão meteu um Ah, sim, é um evento de games Muito legal Eu sou youtuber do Brasil Eu tenho 4 milhões de inscritos Eu sou Eu tenho muito dinheiro Eu sou milionário Gastão YouTube Isso que não é, né? Porque no YouTube No Brasil, filho Ninguém ganha dinheiro Ah, eu sou milionário Não sei o que Eu, eu Ah, história Eu tô chegando Em meu choque Chegou Eu tô Ai, ai Eu bati Eu bati Ai Caraca Vambora Eu acho que você tá Apavorado Desculpa É que eu tô sem item de cura Ah, não Tenho nojo Aí, mané O Lipão é assim, entendeu? Ah, eu sou milionário Sou brasileiro, youtuber A gente perguntou pra ele Por que você fala essas coisas Ah, é só o que eu sei falar em inglês Ah, é porque é o que eu sei falar em inglês Porque eu sou youtuber Porque ele ensaiou isso Pra falar lá da polícia Lá do Quando você entra nos Estados Unidos Sim, sim, sim Então ele sabe falar Que ele é youtuber Não sei o que Que ele é do Brasil E tal, mano Aí a gente deu mais porrão, né? Porra, Lipão Você não conhece... Ih, sério Tá aberto aqui, hein? Tá, tá aberto Tá aberto Tá aberto Mas não estão aqui mais não Não estão aqui mais não Muito pouco loot Eles caíram aqui e saíram fora, né? Ué Você tem 4x? Tenho, tá na minha SKS Quer mais uma? Não, dá pra juntar de laser e... 4x Tá tranquilo Eu vou deixar uma aqui Pra quem quiser lootear aqui Tá, vou tomar uma analgésica aqui E depois a gente vê pra onde a gente vai Ah, caralho Tá fechando num ponto meio merda, hein? Então, aí, Pativ Deixa eu falar É, não Mas deixa eu terminar Só explicando pros moleque, entendeu? Que é isso Então, o Lipão Ele é um menino aí muito inocente Ele acredita no bem das pessoas, né? Aí a gente teve que dar uma esponha E falar Ô, Lipão A gente tá em outro país E tal Mas é que é perigoso, né? Você não pode sair falando pra todo mundo aí Que você é um jovem Magrinho e inocente Desprotegido Youtuber famoso, né? Até porque... E milionário E milionário Até porque... Não, é brincadeira Milionário não falava, não A gente tá deixando o saco Não vou acreditar Mas... Mas por quê? Porque... Tipo, lá Se um youtuber lá tem 4 milhões de inscritos Lá é milionário, né? Aqui não Aqui ainda continua sendo um fodido Mas lá, filho Você é muito rico Então... Bom, vamos aí Cadê o Das? Aí, Pativ Aí a gente perguntou, né? Enfim, vai lá, continua Aí ela falou Ah, eu trabalho numa casa e tal De dança e pá Ela falou isso Ah, isso, mano O Lipão me empolgou, mano O Lipão começou a falar Não, mas você... É... Você... Eita, nossa Que tipo de música? É... Não, ele achou que ele tava no... No cocobongo Do puteiro lá do... Do GTA Como é que chama? Não lembro, eu não lembro Tem um salto e não lembro o nome do puteiro Mano, ele achou que tava lá Começou Cocobongo é do Máscara, não é? Do Máscara É... Ele... Ele começou a falar Ah, que música? Aí ela perguntando Você gosta desse tipo de música? Aí ele... Ah, I like I like Não sei o que, mano Era muito ingratificado Suntiu muito ingratificado E aí, nego Tamo ao vivo aqui, hein? Tamo ao vivo? Tamo ao vivo Estamos gravando Battlegrounds Vem que vem Ah, Ratão Sabe o que você não sabe jogar? Eu não sei jogar E o meu computador também não sabe O game fica 14 FPS Mas de todo mundo, filho Esse jogo aqui Esse jogo aqui é um slideshow Ele não é um jogo Não, mano É um stop motion game É um stop motion game É muito triste No meu caso Pô, Ratão Mas que placa de vídeo você tá aí, velho? É 980 E o processador? Não, não Não, não Eita, estranho isso aí É aquela 1080 show 1080 show que você tem 7 aí E não quer divulgar uma pra nós Divulgar? É, só... Ó, Stereo Vamo ali, Stereo Vamo ali, Stereo Vamo ali, Stereo Nas casinhas, casinhas Ah, só o BBTV? O BBTV divulga? Você não... Você não divulga o BBTV também, não Ih, tem um Jeep Tem Jeep, tem Jeep Vai, 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 vai Mas não, vamos matar Vamos matar, vamos matar Dá a volta, vamos pegar ele Vamos pegar aqui o Jeep, cara A gente tá muito em aberto aqui, Stereo Fazer o quê? Vamo embora, filho Tem que só descobrir qual caso eles estão Se é na primeira ou na segunda Vou roubar o carro dele e sair correndo Olha Eu ia roubar o carro dele Pro cara vítima de você, mano Dá o da colina, hein Eles estão nessa primeira casa aqui É de dois andares ou não é de um andar aqui? É de dois É a única que tá com as portas tudo fechadas A gente tá muito em aberto aqui, mano Vai dar certo isso aqui, não Tô ouvindo o carro, hein Tá ouvindo o carro em cima da gente É o avião Não, é avião Vamo pegar a casa do lado aqui Do segundo andar Pra gente ter visão dos caras Tá estranho, mano Será que eles abandonaram o carro e meteram o pé? Não, tá tudo aberto e o carro tá ali Tá arrombando o banheirinho, velho Vem cá, vem cá Vamo na casa aqui Fechou? Tô fechando, tô fechando, tô fechando Ué Nada aqui? Nada Estranho, mano Tá aí na outra? Vamo aí Vamo garantir que tá limpa aqui a região Eu vou entrar no carro e ver se ele tá sem gasolina Não, mas só se ele tivesse empego sem gasolina essa porra Tá full de gasolina Que estranho Sebrou o carro, mano Puta que pariu, hein, Stare Stare é foda, fi Fica com a história de Ah, volantinho, volantinho Ah, claro Volantinho, volantinho Fodeu o carrinho Pô, não tem ninguém aqui não, Stare Mas eu falo, Madrizi, tu convida aí Aí tu fala, ah, demorou Vou convidar os caras aí que tão na correria Sempre, entendeu? Que joga Battlegrounds Que não reclama que o FPS cai Eu falei, beleza Vai lá, mano, chama aí Eu não sabia que você não tava na lista, Ratão Caralho, que vacilo O Ratão borrachando Na moral, agora eu tô descendo do nada Eu vou É até zero, rapor Não, eu tô brincando Não, mas ele tinha falado A gente tava no... Não, é verdade, é verdade É verdade É verdade Sabe por quê? Porque ele tinha chegado pra mim e falou Não, aniversário, vamos comemorar Eu falei, mano Resolve o que tu vai fazer É só chamar E ontem eu realmente fiquei esperando Mano, na moral Olha aí Olha aí Que mancada, velho Tadinho do borrachuto Eu juro, mas você Eu só comprei comida de almoço Eu não comprei comida de janto Esperando o Drizzi Chamar pra algum roleto Caralho, que vacilo Que que tem que acontecer? Que que tem que acontecer? Não, agora eu vou falar Vou falar a desculpa que o Drizzi mandou Ó, estéreo Tá vindo um carro no 15 Mano, tô muito triste Porra, já atirou É um só Tá atrás da árvore lá Ele me viu Dois tiros Dei duas balas, né Lá no 15 Então, Ratão Agora eu vou contar Vou contar a desculpa Que ele deu lá Falei, ah Drizzi Mas aí não já chamou o Ratão? Ele, pô, mano Então, a gente tava no evento lá, né Do Grink Só tinha Aí a gente só saiu de lá direto E foi comer, entendeu, nego? E eu morando em São Paulo Tenho carro Vocês estavam do lado daqui de casa É Deixa eu falar que Deixa eu falar que Foi cruz isso mesmo Te chama O Ratão Cuidado que essa casa Tá sem Porta, né Sem porta, né Você tá no andar de cima? Ai, ai, ai Foi em você, não foi? Ou foi você que tirou? Foi eu que tirei Ah, tá Não sei que tinha sido em você Esse tio Porra, tá É um mó vacilo mesmo, hein Caralho Caralho, vacilo é pouco, mano Tô, tô surpreendido também Tô negativamente surpreso aí Com seus amigos lá Tudo cuzão Caralho, mané 100, 200 Tá 300 metros, eu acho 400, vai 400 mesmo Tá 400 metros Você conseguiu pegar ele? Como ajusta a mira pra 400 metros? Tem zero in agora? É sério que tem zero in nesse jogo agora? Você tá brincando? Sempre teve, filho Quantas pessoas tá vendo tua live aí, nego? Ah, é gravação, nego O teu ao vivo é de... Tô gravando É, bem que podia, né O pessoal falar com o Dresla, né Tá vendo teu vídeo aí? É, o pessoal podia ir lá e falar Porra, o ratão tá chateado Não falar por quê? Só manda lá, ô Ratão tá chateado com você, velho Caralho E ele já voltou pra Curitiba lá? Voltou, voltou O Volder é hoje às 5 horas Ele chega lá Na casa dele umas 6h30, 7h É, eu vou falar o aniversário lá Pô, e o meu aniversário? Tu vai vir ou não? Qual é o teu aniversário, né? Meu aniversário é dia 27 do 6h Dia 27 do 6h? É É o dia de eu montar a cabine Então, eu vou fazer ele no outro final de semana Ah, vai montar a cabine, ratão? Pô, tá na hora, né Pô, finalmente, hein, velho Tá 6h mesmo? Na verdade, dia 28 Aí, dia 29 eu vou pro Rio Então, dia 29 Vou fazer dia 29 Ó, Stere, Stere, Stere Tu vai num cara lá Devo voltar dia 6h Ah, mentira Não, tava em NE Mas não dá não pra pegar Tô realmente muito chateado com o Drizzy Pior que eu lembro O aniversário dele é domingo agora, velho Sabe por que eu lembro? Porque foi quando o Michael Jackson morreu, velho Pois é Vocês sabem que o Drizzy tá envolvido nessa morte aí, né? Mas não vamos falar nada não Depois isso aí é história pra outro vídeo É Porque ninguém lembrava do aniversário dele Ele foi, é Não, foi aquele história É, é, não, não É, deixa eu contar aí outro vídeo É, deixa outro vídeo Deixa outro vídeo aí Cara de pau Caralho, muito vacilão, mano Tô muito Porra 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 Não, tá nem mais falando com voz de rato Tá falando com a voz de Douglas aí Tá chateado Não, mano, é, mano Realmente eu tava esperando um convite pro rolê ontem Quando eu vi tava todo mundo no Mano, até o Dodória tava na parada Até o Dodória foi, velho Ontem foi a primeira vez que eu vi o Dodória na vida real, mano Mano, mano Eu nunca vi o Dodória na vida real Eu até o Dodória tava e o Arrombado não me chamou Eu falei pra chamar tu, rato Eu falei, eu não vou, mas o... Mentira, mentira, mentira O Sterinho tudo começou porque o Sterinho deu bolo em nós Viu, Ratão? Fica a dica aí É, mano A gente não... Vamos mudar um rolê E aí a primeira ideia era Não, vamos até lá na cidade do Sterinho aí Vamos pra São José Ele chamou o Cauê Moura, né? Chamou o... O Castanhari? Chamou o Castanhari Porque é amigo dele É mais amigo dele Agora eu pergunte se ele pode dormir lá na casa do Cauê Moura Pergunte se o Cauê Moura comprou um sofá pra ele, nego Olha só, você comprou um sofá pra ele? É... Puta que barulho Pergunte lá, mano Se não se faz isso, né, mano? Paralho, na moral Realmente tô triste Muito triste, pô, Ratão Fica não, nego O Drizzy te ama, velho Mano, ele chamou o Pedro Lá do Canadá Ele não chamou o Ratão Que mora do lado do Ibira Aí é vacina mesmo Ah, mas o Pedro... O Pedro comprou um sofá pra ele lá no Canadá também, Ratão Tá vacinando muito Mas aí... Comprar um sofá é mole Quero ver comprar uma passagem pra ir pra lá, mano Caro pra porra Ô Ratão, vamo pro Canadá aí Cobrar os caras da WBTV que não te divulga lá pessoalmente, mano Tá vambora, mano Caralho, na moral, tô chorando Caralho, mano O cara tão vindo 240 Qual zero aí? Tô chorando demais Nossa, muito longe Eu vou continuar olhando lá pra cima, velho Esse cara da colina pode ter... Tem certeza que o cara tá ali atrás do bug? O do bug eu acho que saiu de lá Ó, ainda tamo dentro, hein, estéreo Então, os caras vão vir agora do NE, estéreo Tinha muito cara no NE, velho É trezentinho Ficou esperando o cara do bug Ver o que ele vai fazer É, ele tá sozinho, né, mano Caralho, velho, eu não devia ter descoberto esse negócio de zero, hein Eu demoro muito pra aprender a mexer isso aqui No Battlefield 1, velho Tanto tempo, mano Bota... Ah, tá ali mesmo Já vi Viu, viu, tá atrás do bug ainda Tá Tá lá atrás da pedra, na verdade Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Cacete de árvore Puta que pariu, velho Ah, tô com zero em muito alto, será que é isso? Não, eu vou sair aqui porque eu tô muito triste Fica agora Ô, louco, Ra, tu não quer jogar um? Não, eu, não, não Desanimei Eu entrei aqui pra jogar com você Desanimei Ai, que mentira Eu tô falando sério, mano Eu tô falando sério Entrou pra jogar Eu acho que... Eu acho que... Eu entro aqui pra quê? Vai conversar, tu não é nosso amigo Não, mano Ó, vou te falar Eu sou amigo de você Mas do Drizzy eu não sei se eu sou... Eu acho que eu não sou mais amigo do Drizzy, não É Entendeu? Também acho que você não deve ser, não Eu acho que todo mundo tem que me ajudar lá no Twitter Agora que tá aí no... No negócio do Patife aí No vídeo do Patife Porque foi um chiculacho da porra Só mandar Pô, e não explicar Importante não explicar o motivo pra ele correr atrás do ratão Não explicar não Pra ele correr atrás O usuário desconectado do seu canal O usuário desconectado do seu canal Agora Pô, mas eu dei muita bala nesse cara, velho Como é que ele não morreu, mano? Não aconteceu Nossa senhora Bom, começou a fechar É agora, é agora, é agora Vou lá, vou lá do quartinho da cover Vamos lá Então vai, pega daí Ah, vai, 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 vai Me ajuda aí Ele tem dois lados pra correr O meu lado aqui é o óleo da direita Tá chegando choque, tá chegando choque, tá chegando choque Opa Foi ele? Foi ele? Foi o da pedra? Não, deitei um, deitei um Ó Tá muito perto da gente assistindo, hein? É MTC essa porra Acho que é da guaritinha ali Da guarita ali, ó Já vi, já vi, já vi Tá atrás dessa árvore Do lado da guaritinha Tá, eu não tenho visão da guarita daqui não, velho Tá, achei visão ali Um matei já Tá no choque ali na guarita? Não, atrás da árvore ali não é choque Sério Sério, agora a gente daqui a pouco vai precisar agilizar a nossa saída aqui, velho Eu vou até começar a jogar com essa porra aqui Calma Ai, caralho Ai, caralho Tá daí? Tá vendo? Você tem visão? Eu quero pegar a cara da guarita Tô com medo dos caras que estão atrás da gente Tô com medo dos caras que estão atrás da gente O que é ali? Sério, e aí? Vamos? 30 segundos, velho Tá dentro da guarita Vamos Vem por aqui, ó É aberto É aberto Quer ir de carro? Ele tá atrás de você, vem Matei, matei, matei Vambora Boa, 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 boa O choque, o choque, o choque, o choque, o choque, o choque, o choque Tem que me curar, vai correndo, vai correndo tudo Também tem que me curar, velho Não dá não Vou correr, deitar e rezar Hum, é tiro de AWM essa porra, né não? Não sei, mas pega o cover aqui embaixo Tô vendo os caras dela, tô vendo os caras dela na pele, ele tá me vendo Eu acho que ele tá me vendo Deitei, deitei mais um, deitei mais um, matei, vambora Cadê o outro? Tá lá em cima, ele tava em cima da Corina o outro Calma aí Restam cinco, é nós dois e três, hein? É um sozinho que tá ali em cima da Corina e os caras que tão em cima do morro com a AWM Não, é dois e mais dois, é só um time, filho Ah, é quatro, beleza Ah, por isso que esse cara caiu fedendo, na verdade, meu Deus, ele já tá um monte, né? Então, os caras que tão em cima do morro de AWM, Stere, isso que é uma merda, velho Então vamos abrir, vamos abrir Ó, tem que ter umas colinas bem perto de onde eu tô aqui, ó Dá pra pegar elas porque ela é negativa, mano, o cara não vai conseguir pegar nós Não, Pati, os caras tão pra cima aqui, filho Eu acho Ah, eu vi, eu vi, eu vi, achei Estão no meu 330 atrás de uma árvore Deu 330? Então vou abrir pra cima Aí eu vou dar tiro e você mata os dois Tá, peraí, não, 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 peraí Um deles tava... Ai, caralho, calma aí, não, 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 não vai não, não vai não Eu tô vendo o cara aqui, ó, o bracinho dele tá pra fora Ai, caralho Dei uma bala, mas não foi suficiente, mano Tá os dois atrás da mesma árvore, mano Então relaxa Ó, ele me viu, ele me viu, ele tá mirando em mim, tá mirando em mim A hora que você vai abrir, vai ganhando espaço Você viu onde é que os caras tão? Ainda não É a árvore que tá reta pra mim aqui, velho, ó Opa Eles tão lá É, pra você ele tá bem na esquerda É uma árvore sozinha numa montanhinha caindo ali Ó, ele boteu a cara agora Ele tá tentando me atrair pro amigo dele atirar em mim, mano Ah, filho da puta de AWM, velho Dei muita bala nele, mano Eu não vou dar a cara não pra ficar aqui Você viu? Eu vou dar a cara pra ele me matar Não, se aproxima um pouco, o choque tá vindo Não, não, não Ó, o choque tá vindo, eu vou ter que dar a cara Ó, ele saiu, ele desceu, ele tá vindo na minha direção Ele tá vindo na minha direção Ele tá vindo, ele correu pra uma pedra na frente Ele tá atirando em mim de trás da pedra Eu não sei onde tá o amigo dele, velho Ele tá atrás da pedra, estéreo ali, ó Eu tô vendo ele, velho Ele botou a cara e me matou Beleza, agora é contigo, velho Brilha, filha da puta Ah, mas você não tem nem visão de onde ele tá, velho Viu? Viu? É dois, é dois Calma, ele não te viu, ele não sabe Ah, não viu, não viu, não viu Calma, calma Não viu Ele acha que você tá lá comigo, ele vai abrir pra você Relaxa, dá pra você se aproximar mais Ah, e o outro? Hummm Como esse cara te viu, mano? Você tava no meio do mato, velho Deu bom, deu bom, foi boa Que Deus, deixa o like aí, que é nóis, um beijo, tchau Woo!